Hoje, o grande problema que nós estamos enfrentando ali na região da Praia de Fora é em detrimento do grande número de pessoas, de turistas que estão na localidade. Então, o nosso sistema não está conseguindo abastecer todos em mais um momento e então, por esta razão, nós entramos com um sistema de rodízio de 24 horas. A região que não está sendo abastecida pelo sistema está recebendo água através do caminhão-pipa, todo o período do dia.